Bom, o último destaque que você tem pra falar pra gente é de uma briga entre família que acabou com tragédia, André. Isso, Israel. Veja só, uma família que passaria a última sexta-feira ali se divertindo, acabou aí nessa tragédia matando um rapaz. A gente vai mostrar aí o jovem morto, ele foi identificado como um homem de 28 anos, foi identificado já pelo corpo de bombeiros. A gente já traz a identificação dele, Israel, mas tá aí a cena do crime. Aconteceu em Nova Mutum, segundo informações da polícia militar, o homem de 28 anos, esse daí foi executado pelo próprio cunhado durante uma discussão. Eles passaram o dia ingerindo bebida alcoólica, uma festa em família e uma residência em Nova Mutum. Quando foi à noite, a esposa desse homem que morreu foi se deitar e aí houve uma discussão. O rapaz foi golpeado, socorrido e morreu no hospital. A esposa do homem de 28 anos relatou pra polícia que não sabe o motivo da discussão. Saiu pra fora, encontrou aí o irmão ensanguentado e o irmão aí fora da cena do crime. Suspeito do crime, portanto, de 33 anos, fugiu do local, Israel, acabou matando o próprio cunhado com um golpe de faca durante uma festa em família em Nova Mutum. Infelizmente aí, esse crime pra polícia investigar.